Quer saber se o Acer Aspire 5 é o notebook ideal pra você? Então vem comigo! Mas antes, se inscreve no meu canal, tá chegando um monte de novidades! Bom, gente, esse note é pra você que tá procurando por um modelo com bom desempenho, leve, que fique fácil carregar pra qualquer lugar. Toda a estrutura do chassi e a posição das conexões foram pensadas pra deixar ele realmente bem fino, principalmente na região do touchpad, ficando ainda mais confortável de usar. E, por falar em usar, você pode ficar tranquilo porque ele vem equipado com 8GB de memória RAM e processador Intel Core i5 da sétima geração. Performance na medida pra navegar na internet de modo rápido. Isso sem falar que dá pra abrir várias abas e programas ao mesmo tempo sem ficar travando. Ótima notícia, né? Outra coisa que faz diferença é a tecnologia que melhora a luminosidade, o contraste e a curva de cor da tela. Imagina só assistir sua série favorita aqui, hein? E olha que ele tem um recurso que controla e filtra a emissão de luz azul do monitor. Isso ajuda a diminuir o cansaço e a irritação dos olhos quando ficam muito tempo na frente do computador, principalmente à noite. Gostei! Aproveite e adquira a Garantia Estendida, que garante o conserto ou até mesmo a troca do seu produto caso ele apresente defeito após o período de garantia de fábrica. Ah, e não deixe de passar no meu canal do YouTube pra ficar por dentro de vídeos como esse e também assistir a unboxings, tutoriais, comparativos e muito mais!